Dr. Humberto, recentemente, foi publicado nas redes sociais também, a prisão do assalto dos familiares do Adalberto, do supermercado Goiabeira, são vários jovens, né? Um detalhe que eu quero dizer para o senhor, eu cedo mostrando para o meu menino, eu conheci alguns daqueles, meu menino, ele ficou a manhã inteira, ele tem 14 anos, e eu jogava um bola com a metade daqueles meninos ali, e bola, lá no tirinho Nicolau, treinava, jogava o bola, tudo junto, e depois lá na ABB. Meu menino foi para a escola, ele foi falando desse assunto, falou, pai, não acredito. E voltou da escola que eu fui buscar, uma hora da tarde, pai, o senhor tem alguma notícia daquilo? O Neguinho, pai, aquele outro, tanto, aquele pessoal, pai, meus colegas de bola, ele ficou a manhã, o dia todo, comentando sobre o senhor, ele, surpreso, ficou assim, chocado com aquela situação. É, essa prisão, até foi realizada pela Polícia Militar, eu não cheguei a acompanhar, a prisão é flagrante, mas a investigação está com a Polícia Civil, nós já estamos até enviando o inquérito para o Poder Judiciário, para que eles possam ser, né, responder aí ao processo, né, penal, e realmente são esses roubos que acontecem aqui na cidade, acabam chamando a atenção, tendo em vista a frieza dessas pessoas, muitas vezes conhecidas aqui da cidade, onde ninguém duvida da própria idoneidade delas, então, isso acaba chamando a atenção da população. Por isso que é sempre importante duvidar, eu sempre falo, né, cuidado, tenha atenção e duvide, não confie, viu, não confie muito, porque, às vezes, nós estamos tratando, às vezes, com uma pessoa que está do seu lado, mas, na verdade, ela pode ser aí, né, a pessoa que vai planejar um crime, seja no seu comércio, seja na residência ou em outros lugares. Então, sempre ter cuidado e não confiar. É, o meu menino, ele ficou, só preciso de ver, eu falei, ó, João Pedro, você está vendo aí o que é que as companhias, quando eu falo para você, entendeu, quando eu te aviso, te alergo, serve, é a zero, entendeu. Eu falo, pai, mas não tem, nunca vi nada, e meu menino é desconfiado na natureza, sabe, eu nunca vi nada, suspeito, no campo de futebol, lá nos treinos, depois, tudo isso, e essa situação, sabe, mas ele ficou inconformado, sabe, inconformado, e acaba sem acreditando direito, acaba até duvidando da situação, porque conhecia essas pessoas. E ele teve molequinhos jogando bola junto, começou lá no time do Nicolau, depois foi para o time da Bebeza, treinando junto, e qualquer convivência de campo de futebol, né. É, o que a gente fala, é sempre a polícia, no momento de investigar, o judiciário, no momento de julgar, as instituições trabalham muito com a verdade, eu sempre falo a verdade, aproximada, a verdade absoluta, ninguém chega, só quem praticou aquele crime vai saber realmente o que aconteceu, na maioria deles, né, cometidos de forma clandestina, até mesmo, principalmente, esses crimes sexuais, estupro e demais, então, nós trabalhamos com a verdade aproximada, a polícia trabalha com indícios fortes, né, então, é difícil nós chegarmos numa verdade absoluta. Mas nós vamos sempre procurando provas contundentes para tentar chegar nessa, na construção, né, de como o delito ocorreu. Doutor Humberto, nós sabemos também que, durante aí, nas páginas sociais aí da Polícia Civil, a pessoa tem recuperado muitos bens, né, pessoas têm sido furtadas, têm sido recuperadas aí, alguns bens, né. Isso, a gente, né, muitas vezes, acaba recuperando esses bens e, na maioria deles, localizados em pontos de drogas ou até mesmo de uso desses entorpecentes e acaba obtendo êxito. Só que eu quero chamar aqui a atenção para a população que eu acho que nós precisamos ter uma união, união no sentido de colaborar com a investigação. Colaborar com a fala no sentido de quê? Principalmente o fornecimento de câmeras, de monitoramento, que muitas vezes, né, a pessoa fala que não está funcionando, a pessoa fala que não gravou, né, às vezes realmente aconteceu o ID. Mas eu vejo que, por outro lado, essas pessoas não querem, eu falo, se comprometer. Não é que vai comprometer, está auxiliando na investigação. As pessoas, muitas vezes, vão à delegacia registrar uma ocorrência, seja de roubo ou ativo de exemplo, e não querem reconhecer o autor. Então, se não há o reconhecimento, não há provas, não temos provas. Então, vamos colaborar ao máximo, né, com a polícia. A população tem que saber, né, tem que ser certificada das deficiências da polícia. A polícia não faz milagres, não adianta, ela não faz milagres. Nosso efetivo é pequeno, eu cito aqui da Polícia Civil, nós estamos apenas com cinco agentes, normalmente eu fico com quatro agentes, para investigar toda essa região. Então, às vezes a população, eu sei que muitas vezes ela fica desacreditada, né, com algumas investigações, não acredito. Só que, mandou, tem que haver essa colaboração, tem que haver essa união, porque senão fica difícil a polícia trabalhar. E também, reiterar, a Polícia Civil tem a estrutura suficiente, né, para desvendar esses crimes. Todos os crimes são investigados, mas não, muitos deles, né, não são desvendados. Então, infelizmente, nós passamos por essa situação. Mas, graças a Deus, conforme até diversas publicações, nós, a Polícia Civil de Inhumas, obtém êxito na maioria dos crimes, principalmente eu falo de homicídios, questões de tráfico de drogas, essas diversas coisas, objetos recuperados, muitas vezes, nem a vítima acreditava que ia ser recuperado. Então, mesmo com todas essas dificuldades, ainda nós temos aí uma porcentagem alta do índice de alucinação de crimes. E, nós também, basta ver também a redução do crime de homicídio que houve na cidade e as diversas prisões que são realizadas. Então, temos que acreditar um pouquinho na polícia e temos que ajudá-la, porque a polícia está aí para ajudar, não está aí para prejudicar ninguém.